São várias chamadas o dia inteiro. Eu só recebo ligação de São Paulo e eles vêm oferecendo coisa. E a gente fala não, e é o mesmo número que me liga. A gente fala não uma vez, a gente subentende que as pessoas não vão querer oferecer mais, porque a gente já falou não. Mas eles pensam que no dia seguinte a gente vai mudar de ideia, aí todo dia fica insistindo pra gente poder comprar esse mesmo produto, sendo que eu não quero. Caio é produtor musical e mora em Goiânia. Além das indesejadas ligações de telemarketing, há muitos anos ele recebe ligações de cobranças de dívidas, que não são dele. Ligam falando pra mim do Náudio Roberto. Eu falei, mano, essa linha não é do Roberto, essa linha é do Caio. Eu falei, ah, desculpa, mas todo dia liga, é pra mim é uma linha. É o mesmo problema enfrentado diariamente pela Ana Paula. Não adianta bloquear um número, porque se você bloqueia com os pães, mudam de número e continuam fazendo as ligações. É muito chato, constrangedor. Eu chego, às vezes, até a ser grosseira com os atendentes, mesmo sabendo que eles não têm curva, estão ali fazendo o trabalho deles, mas é muito chato. Elas acontecem nos momentos mais inoportunos. Naquele seu dia de folga, aos fins de semana, no trânsito, durante uma reunião muito importante. Alô? Em tempos de mensagens e aplicativos de conversa, o hábito de fazer ligações é cada vez menos comum. Por isso, as ligações de telemarketing são tão indesejadas. A novidade é que, a partir de agora, esse tipo de ligação vai ter que ser identificada, com o prefixo 0303. A vantagem é que agora, com esse prefixo, quer dizer, em caráter de abrangência nacional, você vai conseguir identificar ligações de qualquer telemarketing do Brasil inteiro, não somente ele presumindo que seja um dos números de São Paulo. Por enquanto, só vale para ligações para celular. Telefone fixo, só em junho. E tem exceções. Ligações para doação ou cobrança não contam como telemarketing. Além desse serviço que tem de identificar o prefixo, o consumidor também tem a opção de fazer o bloqueio junto, o PROCON estadual, informando os seus números que ele possui, que não tem interesse em receber ligações de telemarketing. Em Goiás, mais de 61 mil consumidores já pediram para o PROCON o bloqueio de números de telemarketing, desde que a lei estadual entrou em vigor, em 2018. Alex espera que com a nova lei, agora nacional, tenha um pouco mais de sossego no dia a dia. Se uma pessoa normal me ligando em São Paulo, eu não atendia. Eu não atendia. Podia ser um cliente meu, eu ia ficar no prejuízo, porque eu não atendia. Tudo que era 011, eu já sabia que vinha de um negócio e falava, não, não tem nada a ver comigo, deve ser telemarketing. Mas vai ser uma bênção se você colocar essa parada aí do 0303, porque aí a gente nem atende no caso, a gente só desliga. Não quero.